Olá pessoal, tudo bem com vocês meus amores? Aqui na Horta Ju mais uma vez para estar fazendo aí uma colheita, tá? E vou aproveitar e vou mostrar para vocês. Já começando aqui ó, mostrando para vocês essa alface crespa que tá linda. Só dá só uma olhadinha, tá? A gente vai estar fazendo uma colheita aqui simples de algumas verduras. Às vezes eu até colho verdura e nem fico filmando muito para não filmar muita verdura repetitiva, né? Mas eu sei que tem algumas pessoas que gostam, por isso a gente vai estar colhendo aqui e mostrando para vocês. Vamos começar aqui colhendo alface crespa. Vamos começar pela crespa aqui. Ó, vamos começar aqui colhendo aqui a nossa alface crespa. Olha que maravilha que está, ó. Eu sempre tive essas colhinhas aqui debaixo. Olha como que elas estão lindas. A gente vai colher também ali um pouco da americana. Já vou pedindo para vocês aí que gostem aqui das colheitas da Ju. Não deixa de curtir, não deixa de estar compartilhando nossos vídeos aí, tá? Se você ainda não me segue lá no Insta, vai lá, bota lá, Horta da Ju. E começa a me seguir lá no Insta, gente. Eu estou postando bastante vídeo lá de dica de prantilo. Vídeo de até um minuto, um minuto e quinze. Dando dica para você estar aí cultivando em casa de uma forma diferente. Se você não tem espaço para cultivar um penteiro, tá? Aí você pode estar pegando as dicas lá, cultivando em vaso, em balde, lata, até em pet. Dá para você cultivar bastante coisa dessa forma, entendeu? É só você ir lá pegar a dica lá com a Ju. Todo dia eu estou postando um vídeo curto lá, tá? E você vai lá e me segue. Se você ainda não está me seguindo, vai lá. Começa a me seguir. E olha que maravilha que está. Essas alfaces frescas, gente. Ó, que linda. Vou colher umas tresco aqui e também vou pegar umas americanas. Deixa eu ver uma bem bonitona aqui. Vou fechar aqui. Está linda. Meu sonigrafista hoje é o Luiz. Está gravando comigo agora, porque o Davi está estudando. Olha que maravilha. Deixa eu pegar outra aqui para mostrar para vocês, ó. Que linda. Gostaram? Vamos ali pegar agora a americana. Agora também nós vamos estar colhendo aqui, ó, pessoal. A americana. Esse canteiro aqui, ela já está finalizando, porque a gente vai pegando as maiores. Olha aí. A gente vai deixando as menorzinhas para trás. Depois a gente vai pegando. Aí como eu quero finalizar esse canteiro aqui, já para preparar ele para vir com o novo plantio, eu vou acabar de recolher essas daqui. Mas ela está bonita. Está bem crocante. Vou botar aqui, vou... Está pegando mais algumas aqui. É que ela vai ficando, ó. Ela já vai ficando bem fechadinha. Aí dá a impressão que ela está menor. Mas ela não está menor, é porque as folhas estão mais fechadas, ó. É igual um repolho. E ela está bem... Bem pesada, entendeu? Algumas pessoas falam assim, Ah, Jússi, você está tirando a alface americana antes, para terminar com a folha aberta. Mas a gente começa a tirar ela precoce, porque quando a gente planta muito aqui, então antes dela fechar toda, eu começo a já colher. Ela tem a mesma crocância quando está fechada, entendeu? A gente começa a tirar antes. Vamos chegar a um ponto que quando ela está toda fechadinha, a gente já colheu bastante. Porque tem algumas pessoas que já... Só gostam dela assim, já. Ó, coquinha. Quando você vai comprar a nortifruti, geralmente você compra ela assim. Ela está nesse modo, enrolada no insufilme. Aí quando você tira uma alface assim aqui na horta, que ela vai aberta, as pessoas falam assim, Não, essa não é americana. Porque está acostumado a comprar ela fechadinha assim, no insufilme. Mas é a mesma coisa. Só que além de ir um pouquinho quando eu tiro aqui na horta, além de ir assim fechadinha, vai com algumas folhas abertas, entendeu? Só explicando para vocês. Porque tem pessoas que nunca viram, né? Às vezes fica na dúvida. Mas aqui sempre quando eu estou colhendo, eu gosto de vir explicando para vocês, meus amores. Tá? Estou na correria. Horta não é brincadeira. Você tem que estar dentro dela todo dia, para poder produzir. Por exemplo, aqui a gente está terminando essa colheita, né? Aí eu já vou ter que vir já replantando esses canteiros, como a gente está colhendo, entendeu? Para começar a vir já com um novo plantio. Olha que maravilha! Aqui eu vou fechando aqui essa colheita de alface e já vou vir colhendo mais coisas. Agora vamos também pegar aqui, ó, umas couve-manteiga. Couve-manteiga caipira. Aqui eu já vou colhendo as folhas que eu vou tirar para venda e as folhinhas que eu vejo que também não fecham. Eu já estou descartando para poder já vir limpando o pé, entendeu? Venham andando o lixo para cá que eu vou vir colhendo e vocês vêm me acompanhando. Essa couve aqui, pessoal, ela é bem novinha, por isso que as folhas dela não estão muito grandes, tá? É uma couve bem novinha, mas é muito macia, muito saborosa. Por isso que ela está meio falhada assim, porque ela é nova ainda. Então, o pézinho é novo. Já começa a dar folha e dá para tirar para venda, a gente já... Até quebrou-se. Ela é tão macia que você não colher certinho, acaba quebrando. A gente vê que já tem folha que dá para tirar para venda, a gente já vai tirando. E eu sempre estou lembrando dessas folhas que eu vou jogando aqui depois a gente vai e leva para as galinhas que sempre alguém pergunta Ah, você está dispersando muita folha, né? Porque acaba não vendo os vídeos onde eu falo que essas folhas que a gente joga no chão elas vão para as galinhas, a gente não joga fora. Olha que lindo. Vou colher mais um pouco ali. Continuar aqui. Esses pés aqui, então, ele está curtinho. Então, é... Olha aí também. Meu prêmio também está aqui participando da colega. Os pés aqui são meio pequenininhos, está participando todo dia, mas já está colhendo as folhas já. Cresceu, gente. Ficou desse tamanho. Já pode colher. Se você não colher, você tem que descartar ela, porque você precisa tirar essas folhas para poder o pé crescer, você fazer uma adubação. Então, se a folha está boa para você vender, como é uma cove caipira, que ela é bem novinha e é bem macia, a folha dela não cresce muito dessa cove. Então, você pode estar tirando. Em vez de descartar, está novinha, limpinha, né? Mostra aqui. Está do lado de canto. É que roxa aí, ó. Então, você pode tirar, ó. Lindo. Eu vou pegar aqui, gente, ó. Eu sempre gosto de colher um pouquinho de quadra. Essa aqui também é a roxinha. O pessoal fala, Essa roxa é uma cove manteiga também, tá, gente? Só que é da variedade roxa. Essa é roxa. Entendeu? Não, 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 não. Ela cresce as folhas também, mas como os pés também são bem baixinhos, a gente está tirando as folhas, porque se ela ficar rachando no chão, ela vai acabar perdendo, entendeu? Então, você já pode fazer na colheita e aproveitar. Olha o tamanho desse móio. Coisa linda, ó. Lindo, né, gente? Ó. Vai estar bem pequenininho. Já vou pedindo a você aí, novamente, que gosta aqui dos vídeos de colheita aqui da Horta da Ju, não deixa de compartilhar, curtir e comentar. Aproveita e fala pra mim, você já comeu dessa cove aqui, manteiga couve roxa? Na sua cidade tem essa variedade, ó. Ela fica muito linda nessa época do inverno. Ela ficou tipo um roxinho bem brilhoso e ela é muito saborosa. Comenta aí pra Ju se você já comeu dela. Vamos colher aqui, pessoal. Mostarda. Começou a chover de novo, que é dando uma chuvinha. Essa mostarda aqui, ela foi plantada, pessoal, na sombra, tá? Por isso a folha dela cresce, só que cresce uma folha mais comprida. Teve até uma menina aí que me segue. Ela falou assim, Ju, eu só tenho espaço pra cultivar na sombra. O que que eu posso estar plantando na sombra? A mostarda dá pra você cultivar na sombra, ó. Só que dá umas folhas mais compridas. Entendeu? É uma das verdurinhas que dá pra você estar aí cultivando na sombra e ela desenvolve bem. Então, tá caindo água, tá? Tá caindo água aqui. Vou ler bem rapidinho. Vou molhar aqui o telefone, ó. Olha aí que beleza. Tá? Vou colher mais uma folhinha. Depois tem até que vir botar terra aqui nos pés. Porque as folhas estão caindo porque tá chovendo desde ontem. Olha que maravilha. Ó, esse daqui já pega mais solzinho. Essa horta aqui minha da frente, ela parte da manhã toda é sombra. Só pega um pouquinho de sol aqui a parte da tarde. Agora a horta lá de tarde ela pega sol o dia todo. Por isso que as plantas de lá acostumam a desenvolver mais rápido. Mas mesmo assim dá pra gente escolher bastante coisa onde que pega um período de mais ou menos de 5 a 6 horas de sol por dia. Já dá pra você fazer uma horta e tá cultivando aí algumas verduras. Vamos lá. Pessoal, a nossa colheita embaixo de chuva eu tive que me esconder aqui embaixo do coqueiro pra não molhar o celular e tivemos que pegar esse cantinho aqui que é onde não tá chovendo pra poder finalizar o vídeo. Porque ó, engrossou. Deixa eu mostrar aqui pra vocês rápido pra vocês verem como que tá chovendo. Mas mesmo assim a gente conseguiu aí colher alface crespa, alface americana, mostarda, couve manteiga, caipira, folha branca e a couve roxa. Aqui não pode, a gente não pode parar com chuva, sem chuva. A gente tem que correr atrás porque o negócio não tá brincadeira. E vocês que curtem o trabalho da gente aqui na roça, a câmera já ficou até um pouquinho embaçada. Não deixa de compartilhar, não deixa de curtir. Nos ajuda aí, pessoal, porque o negócio não tá brincadeira, né, pessoal? Isso aí, muita chuva. Muita chuva. A câmera tá até um pouco embaçada porque caiu água aqui. E que papai do céu possa tá aí abençoando vocês poderosamente aí em nome de Jesus. Um beijão pra todos. Fiquem todos na paz.